O que vale mais a pena? CDB, CRI ou CRAR? Quais são os prós e contras de cada um? Quais as diferenças? E o mais importante, qual é mais vantajoso pra você? E nesse vídeo nós vamos comparar o certificado de depósito bancário com o certificado de recebível imobiliário e o certificado de recebível do agronegócio. Então se você quer tomar as melhores decisões, fica com a gente até o final. Já pode começar? Você quer que faça algum tipo de apresentação? Olá, boa tarde. Pode, 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 livre. Pode começar? Cara, olha só, já foram 15 minutos. Eu preciso de mais água. Fred, a gente está discutindo muito sobre a parte agora de renda fixa, crédito privado e sempre tem um debate de CDB, CRI, CRAR. Na tua opinião, CDB, o Certificado de Depósito Bancário, que é um dos mais clássicos ativos de renda fixa. O que você destacaria? Prós, contras? Bom, Bruno, acho que primeiramente é importante a gente destacar não só as características de cada uma dessas duas classes de ativos, mas principalmente ressaltar que não existe qual ativo é melhor do que o outro. E mais importante do que isso, entender quais características cada um desses dois ativos possuem e pegar essas características para ver quais estão mais adequadas ao perfil de cada investidor e em cima disso utilizar a tomada de decisão para ver se o CDB faz mais sentido ou um CRI e CRAR faz mais sentido para o investidor. Então, acho que primeiramente, analisando o CDB, existem prós e contras, claro, mas acho que o principal ponto ali do CDB, quando você vai efetuar a tomada de decisão de investimento, é a questão da segurança. Diferentemente de CRI e CRAR, os CDBs contam com o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, até 250 mil, que asseguram o recurso dos investidores em caso de algum tipo de inadimplência ou default dos bancos. Isso por si só já é uma segurança e um conforto muito a mais para os investidores. Por outro lado, os CDBs, diferentemente dos CRI e CRARs, para a pessoa física, possuem tributação. É, não é isento. Exatamente, possuem essa tributação de alíquota regressiva. Ele não começa em 22,5%, termina em 15% acima de dois anos, o que acaba promovendo uma rentabilidade menor no final. Mas eu acho que tem um ponto também aqui nesse aspecto, aí acho que a gente comentou, é importante fazer essa conta. Exatamente. Porque nem sempre o fato de ter o imposto de renda também significa que a rentabilidade líquida, de novo, equilibrando a discussão de perfil, de risco, não quer dizer que só por ter imposto, significa dizer que a rentabilidade líquida, por definição, ela vai ser menor do que um CRI e um CRAR. Precisamente. Da mesma forma que nos ativos de crédito privado como o CRI e CRARs, que existem empresas melhores ou piores, menores, também existem em bancos. Então, por exemplo, acho que esse exemplo que você deu é muito bom. Se a gente pega, por exemplo, um banco de menor porte, menor estrutura, talvez com uma carteira de crédito mais limitada, a Basileia um pouquinho mais apertada, naturalmente o prêmio de crédito que ele vai estar ofertando no mercado vai ser relativamente alto. O que é análogo à empresa que também, às vezes que está muito alavancada, muito endividada. Precisamente. Perfeito. E ao mesmo tempo que se a gente pega uma empresa que não tem garantia do FGC, você toma o risco 100% ali da empresa. É uma empresa de grande porte, bem estruturada, atrelada a um setor mais resiliente, mais conservador, muito possivelmente, mesmo com a isenção de imposto de renda que o CRI ou o CRAR possuem, a taxa final pode ser menor, por exemplo, do que um banco de menor porte, como eu mencionei, descontada a menor alíquota de imposto de renda. Então, acho que você resume bem. Precisa fazer conta. Perfeito. Mas acho que, a grosso modo, a vantagem do CDB é ter esse conforto do FGC sempre à sua disposição, que é uma garantia a mais em caso de algum tipo de evento de crédito negativo por parte dos bancos. E, ao mesmo tempo, aí acho que a questão mais do lado negativo é a questão da rentabilidade, que fica um pouco mais limitada. Afinal de contas, você tem um fundo garantidor por trás, então, naturalmente, o prêmio de risco que você toma acaba sendo menor. E, no caso de CRI e CRAS, já pegando o gancho do que eu falei anteriormente, você não conta com um fundo garantidor de crédito por trás. Você pode até ter estruturas de CRIs, CRAS e debêntures que até possuem pacotes de garantias, mas não igual ao fundo garantidor de crédito. Então, é o que a gente chama de risco corporativo. Você está atrelado diretamente ao risco da performance da empresa. Ou, pegando como você deu o gancho, ou do pacote da garantia, você tem o risco da empresa, sem dúvida alguma, que é um ponto de analisar, inclusive com a ajuda aqui do time na parte de crédito privado. Fluxo de caixa da companhia, o perfil da companhia e também essa questão da qualidade das garantias. Exatamente. E, assim, no final das contas, justamente como você está atrelado ao risco da empresa, você acaba exigindo um prêmio de risco maior por esse papel. Então, consequentemente, a rentabilidade que você pode ter dentro dos ativos de crédito privado corporativo, como CRIs, CRAS e debêntures incentivadas, para a pessoa física, você consegue ter, primeiramente, a isenção de imposto de renda, que por si só já permite um maior potencial de retorno, e, ao mesmo tempo, como você não tem esse fundo garantidor de crédito por trás, um maior potencial de retorno através de um prêmio de risco maior, o que, naturalmente, promove uma maior rentabilidade no médio e longo prazo. Só acho que também é importante frisar isso. O CRI, o CRAS, o Certificado de Recebível de Algo Negócio, o Certificado de Recebível Imobiliário, é importante fazer uma análise da empresa. Certamente. De certa forma análoga até o mundo das ações, você olhar o potencial da companhia, tudo bem que são mundos distintos, que, em certo momento da análise, eles acabam encontrando um ponto de interseção, que é justamente isso. Fluxo de caixa, capacidade da empresa de gerar caixa, mediante cenários mais conservadores. Um deles vai até a discussão de como a empresa cresce, gera valor no tempo. O outro é como é que essa empresa consegue honrar as suas obrigações, o seu endividamento, que é esse mundo mais lucrado. Mas não impede, aliás, eu diria que é muito importante, é imperativo que haja essa análise com base na capacidade da companhia de honrar essas obrigações. E um outro ponto, que a gente acabou não comentando, que o CRI, você tem um mercado secundário. Então, assim, a gente pode discutir os momentos em que o mercado fica um pouco mais líquido, um pouco menos líquido, mas você consegue, eventualmente, se fizer sentido, por exemplo, fechar a curva de juros fechando, os spreads ficando menores, você tendo um ágil em alguns investimentos, você consegue ter alguma liquidez no mercado secundário. Exatamente. E no caso dos ativos bancários, esses já, até em alguns casos, possuem liquidez, geralmente com a própria instituição você consegue, eventualmente, até liquidar de forma antecipada, na maioria, às vezes, mediante algum tipo de deságio. Por isso que não é ideal justamente essa prática. Por isso que muitos investidores que optam pelos ativos bancários é mirando já prazos um pouco mais longos. Não vão utilizar o recurso. E ainda nesse gancho de liquidez, acho que você levantou um ponto bacana. Esses ativos não possuem pagamentos intercalados, semestrais, trimestrais, mensais, anuais, que seja. Os ativos bancários são o que a gente chama de bullet. São o recurso apenas retirado de volta no vencimento. Enquanto Cris, Crases e Debêntures possuem, por exemplo, pagamentos mensais, trimestrais, semestrais ou anuais, de modo que promovem algum tipo de liquidez com maior frequência. Maior frequência. O que acaba funcionando até por um, digamos assim, um complemento de liquidez do investidor no dia a dia. Ativos bancários já não possuem essa flexibilidade. O que você contrata, você somente vai buscar de volta no vencimento ou, em alguns casos, tentando vender de forma antecipada com sua instituição, não havendo necessariamente garantia de liquidez. Então, pessoal, a gente falou aqui alguns, vários conceitos. O CDB, enfim, o próprio FGC, o CrioCRA, a natureza. O importante que é analisar o CrioCRA pela ótica da empresa, não somente pela questão da existência ou a existência do imposto de renda, ser ou não ser isento. E contem, obviamente, com todo o time aqui do PTG Pactual para ajudar vocês nessa caminhada, nessa trajetória. E lembrando, mais do que nunca, importante entender o seu perfil como investidor, a sua propensão a risco, porque para tomar essa decisão, isso também é um passo importante nessa trajetória. E, mais uma vez, a gente está aqui para suportar vocês nesse caminho. Um abraço, pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu, pessoal.